A mão no copo e o cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi do seu João Até tentei não conseguir me segurar Nem deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho é uma dose que eu tomo Eu dou um golo e choro, eu dou um golo e choro Minha vida parou, fica delando É aí que eu vou bebendo e seu João enriquecendo Ai que saudades do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudades do caramba que eu tô Desliga logo isso aí, faz senão eu vou morrer de amor Ai que saudades do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudades do caramba que eu tô Desliga logo isso aí, faz senão eu vou morrer de amor A mão no copo e o cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi do seu João Até tentei não conseguir me segurar Não deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho é uma dose que eu tomo Eu dou um golo e choro, eu dou um golo e choro Minha vida parou, fica delando É aí que eu vou bebendo e seu João enriquecendo Ai que saudades do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudades do caramba que eu tô Desliga logo isso aí, faz senão eu vou morrer de amor Ai que saudades do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudades do caramba que eu tô Desliga logo isso aí, faz senão eu vou morrer de amor C.M. Gravações A local é doça, aquele abraço Me enganou todo esse tempo Eu jurando que era eu, o dono do seu coração Me entraia na minha cara, mas quem ama nunca vê Fui o último a saber Te dei amor, eu fui fiel Você com o outro, em um motel E aí me fez perder o chão Foi traição Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Me enganou todo esse tempo Me enganou todo esse tempo Eu jurando que era eu, o dono do seu coração Me entraia na minha cara, mas quem ama nunca vê Fui o último a saber Te dei amor, eu fui fiel Te dei amor, eu fui fiel Você com o outro, em um motel E aí me fez perder o chão Foi traição Foi traição Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Música 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 Ela faz tudo por você Põe o café, almoço e jantar Mas na hora da novela Tem que aceitar Às vezes meio complicada Bipolar não sabe o que quer Mas entenda é o jeito da mulher E você só aí curtindo Escuta esse conselho Que eu te dou Pior que cerveja quente É uma mulher gelada Traída, enganada Então baixe direito o seu papel Fumo na lua de mel E quando amanhecer café na cama Ela faz tudo por você Põe o café, almoço e jantar Mas na hora da novela Tem que aceitar Às vezes meio complicada Bipolar não sabe o que quer Mas entenda é o jeito da mulher E você só aí curtindo E você só aí curtindo Escuta esse conselho Que eu te dou Pior que cerveja quente É uma mulher gelada Traída, enganada Traída, enganada Então faz direito o seu papel Como na lua de mel De quando amanhecer café na cama Música 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 Bem debaixo aí do seu nariz Tinha um ser infiel Você deu casamento, amor Lua de mel Bem debaixo aí do seu nariz Eu vi seus dias Tão infeliz Infeliz Existe traição que a gente Não consegue superar Um então te doer Outro então te matar E essa traição só chega Pra nos machucar E quem já foi traído Joga essas mãos pra cima E quem já foi traído Vamos a liberter No partinho da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E o meu refrão vai como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai E o meu refrão vai como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai Bem debaixo aí do seu nariz Tinha um ser infiel Você deu casamento, amor Lua de mel Lua de mel Vem debaixo aí do seu nariz Eu vi seus dias Tão infeliz Infeliz Existe traição que a gente não consegue superar Um então te doer Outro então te matar E essa traição só chega Pra nos machucar E quem já foi traído Joga essas mãos pra cima E quem já foi traído Vamos ali beber Num barzinho da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar Ai, 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 ai E quem já foi traído Joga essas mãos pra cima E quem já foi traído Vamos ali beber Num barzinho da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E o meu refrão é como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai E o meu refrão é como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Se você permitir Tudo eu te daria A minha vida inteira Por você eu mudaria Por você eu mudaria Você entenderia A minha agonia Que queima em meu corpo Porque tu não és minha Se você aceitar Te entregarei o meu coração Todos os poemas mais bonitos de amor Eu só te peço Eu só te peço uma oportunidade Para demonstrar o que é felicidade Se for só minha, minha Se for só minha, minha Tudo eu te daria Se for só minha, minha Não importa o momento e nenhum lugar Se for só minha Se for só minha, minha Se for só minha, minha Tudo eu te daria Se for só minha, minha Suba o céu só pra trazer A estrela mais linda Se for só minha Se for só minha Meu mundo te traria Te amaria todo dia Um amor sincero Sem espaço pra mentira Você entenderia A minha agonia Que queima em meu corpo Porque tu não és minha Se você aceitar Te entregarei o meu coração Todos os poemas mais bonitos de amor Eu só te peço Eu só te peço uma oportunidade Para demonstrar o que é felicidade Se for só minha, minha Se for só minha, minha Tudo eu te daria Se for só minha, minha Não importa o momento e nenhum lugar Se for só minha Se for só minha, minha Se for só minha, minha Tudo eu te daria Se for só minha, minha Suba o céu só pra trazer A estrela mais linda Se for só minha Se for só minha, minha Se for só minha, minha Tudo eu te daria Se for só minha, minha Suba o céu só pra trazer A estrela mais linda ficou só minha Ficou só minha A toalha molhada em cima da cama A piada cheia de pratos sujos O meu guarda-roupa desarrumado Isso demonstra o quanto eu estou largado Isso demonstra o quanto eu estou largado Só você pra dar um jeito em mim Novamente vou te esperar aqui Vem logo moça do cabelo cacheado Porque eu estou sofrendo abandonado Já parei de fumar e de beber Vem logo moça do cabelo cacheado Porque eu estou sofrendo abandonado Prometo que vamos casar E eu serei seu marido comportado Música A toalha molhada em cima da cama A piada cheia de pratos sujos O meu guarda-roupa desarrumado Isso demonstra o quanto eu estou largado Isso demonstra o quanto eu estou largado Só você pra dar um jeito em mim Novamente vou te esperar aqui Vem logo moça do cabelo cacheado Porque eu estou sofrendo abandonado Já parei de fumar e de beber Vem logo moça do cabelo cacheado Porque eu estou sofrendo abandonado Prometo que vamos casar E eu serei seu marido comportado Música Você sabe bem que pra te conquistar Eu tive que deixar O meu passado O meu passado Para trás Música Esse ciúme Esse ciúme que acaba com nós Olha pra mim Música E mentir Se alguma vez Eu te deixei Faltar Amor Me gosta em mim Escuta Escuta acelerado O meu coração Quando Você está Aqui Música Você sabe bem que pra te conquistar Eu tive que deixar O meu passado Para trás Mas Passei de um vagabundo Um galinha seduzor Alguém que faz tudo por amor Alguém que se preocupa com a sua flor Depois de tanto tempo junto ainda Continuo com essa incerteza Esse ciúme que acaba com nós Olha pra mim Olha pra mim E mentir Se alguma vez Eu te deixei Faltar Amor Me gosta em mim Escuta acelerado Meu coração Quando Você está Aqui Música Ériba Rios Volume 2 Ela ligou Ela ligou Ela ligou Ela ligou Dispassou E fez que ligou Errado Mas eu senti Pelo tom Da sua voz Que tava arrependida Eu aqui E largado Brigamos Por bobagem Ela surtou Mas vou lhe perdoar Se ela me jurar Calma amor Jura Jura a mim Que vai voltar pra mim Jura a mim Que chora de saudade Jura a mim Que ainda sou seu bebê Jura a mim Que morre de vontade de me ver Ela ligou Ela ligou Ela ligou Ela ligou Dispassou E fez que ligou Errado Mas eu senti Pelo tom Da sua voz E tava arrependida Eu aqui Largado Brigamos Por bobagem Ela surtou Mas vou lhe perdoar Se ela me jurar Calma amor Jura a mim Que vai voltar pra mim Jura a mim Que chora de saudade Jura a mim Que ainda sou seu bebê Jura a mim Que morre de vontade de me ver Jura a mim Que vai voltar pra mim Jura a mim Jura a mim Que chora de saudade Jura a mim Que ainda sou seu bebê Jura a mim Que morre de vontade de me ver Nos teclados Nos teclados É o meu melhor Meu maestro José Carlos Jura a mim 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 Isso me deixa mal Vou tomar uma decisão, não quero isso pra mim não Vou arrumar um rolo pra virar namoro Depois de cinco anos vou noitar Com Deus vamos casar e toda noite dormir de coxinha Vou arrumar um rolo pra virar namoro Depois de cinco anos vou noitar Com Deus vamos casar e toda noite dormir de coxinha Vou arrumar um rolo pra virar namoro Depois de cinco anos vou noitar Com Deus vamos casar e toda noite dormir de coxinha Vou arrumar um rolo pra virar namoro Depois de cinco anos vou noivar, com dez vamos casar E toda noite dormir de conchinha pra sempre Nos teclados, o meu maestro Jadé Carlos Érigo Riz, volume dois Deixa minha boca, eu entrego tudo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda, mas é um caso louco Ela é casada, mas quer separar Então deixa teu marido vir me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas, pode vir pra cá Sou seu defensor, vou te proteger Perdeu pai, agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu pai, mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Sua história é linda, mas é um caso louco Ela é casada, mas quer separar Então deixa teu marido vir me procurar Eu já sei o que dizer Pegue sua história é linda, mas é um caso louco Pegue suas coisas, pode vir pra cá Você bateu sua história é linda, mas é um caso louco Perdeu pai, mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você bate e mostra, sabe eu dou o que ela quer fazer Já me informaram que você anda saindo com esse cara Duvido que ele faça O que eu fiz Eu fui presente, dava flores, feliz você estava Mas era fingimento, quebrei a cara Não se assuste se uma noite Me ver passar de carro com uma amiga sua É o troco, eu fui bobo Você mentiu, inocente me iludia Sua amiga agora é minha vida Ela me contou tudo que você passeia Você vai sofrer, vai chorar, se humilhar Jogar na rua, na mesa do bar Eu fui fiel e você foi traíra Agora eu tô com sua amiga Eita amiga Já me informaram que você anda saindo com esse cara Duvido que ele faça O que eu fiz Eu fui presente, dava flores, feliz você estava Mas era fingimento, quebrei a cara Não se assuste se uma noite Me ver passar de carro com uma amiga sua É o troco, eu fui bobo Você mentiu, inocente me iludia Sua amiga agora é minha vida Ela me contou tudo que você passeia Você vai sofrer, vai chorar, se humilhar Jogar na rua, na mesa do bar Eu fui fiel e você foi traíra Agora eu tô com sua amiga Não se assuste se uma noite Me ver passar de carro com uma amiga sua É o troco, eu fui bobo Você mentiu, inocente me iludia Sua amiga agora é minha vida Ela me contou tudo que você passeia Você vai sofrer, vai chorar, se humilhar Jogada na rua, na mesa do bar Eu fui fiel e você foi traíra Agora eu tô com sua amiga Ei, amiga Ei, amiga Ei, amiga Eu fui fiel e você me deixei Eu fui fiel e você foi traíra Ai, vai Tá se achando tal, se liga aí doidinho Nem sabe que sua mina ainda liga pra mim Fui o primeiro dela, pra mim se entregou Eu ensinei a ela, a arte do amor Cê dá mate, bom rapaz, é inocente demais Mulher gosta de pressão, agora eu vou te falar O que fez ela se apaixonar Amor que fica, amor de picareta, picareta É uma mistura de carinho e de safadeza Amor que fica, amor de picareta, picareta Tem que fazer do jeito que ela nunca se esqueça Amor que fica, amor de picareta, picareta É uma mistura de carinho e de safadeza Amor que fica, amor de picareta, picareta Tem que fazer do jeito que ela nunca se esqueça Tá se achando tal, se liga aí doidinho Nem sabe que sua mina ainda liga pra mim Fui o primeiro dela, pra mim se entregou Eu ensinei a ela, a arte do amor Cê dá uma de bom rapaz, é inocente demais Mulher gosta de pressão, agora eu vou te falar O que fez ela se apaixonar Amor que fica, amor de picareta, picareta É uma mistura de carinho e de safadeza Amor que fica, amor de picareta, picareta Tem que fazer do jeito que ela nunca se esqueça Amor que fica, amor de picareta, picareta É uma mistura de carinho e de safadeza Amor que fica, amor de picareta, picareta Tem que fazer do jeito que ela nunca se esqueça Amor que fica, amor de picareta Sobraram as macas das brigas da separação Ficaram os cacos de brilho das torres no chão Se tivesse baixado a voz, talvez hoje seríamos nós Um mês e quatro dias tentando, ela nada de mim atender Outra boca me desenganando, coração quase para de tanto sofrer O meu refúgio foi mesa de bapos tentar te esquecer Sentado numa cadeira de aço em pé rujado e bebendo Cada copo americano enganava o meu suplimento Achei que tem vento esquecido a danada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Numa cadeira de aço em pé rujado e bebendo Cada copo americano enganava o meu suplimento Achei que tem vento esquecido a danada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Ai, 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 ai Pela saudade dela agora Ai, 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 ai Garçom, joga essa lata fora Um mês e quatro dias tentando, ela nada de mim atender Outra boca me desenganando, coração quase para de tanto sofrer O meu refúgio foi mesa de bapos tentar te esquecer Sentado numa cadeira de aço em pé rujado e bebendo Cada copo americano enganava o meu suplimento Achei que tem vento esquecido a danada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Numa cadeira de aço em pé rujado e bebendo Cada copo americano enganava o meu suplimento Achei que tem vento esquecido a danada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Ai, 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 ai Deu uma saudade dela agora Ai, 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 ai Garçom, joga essa lata fora Ai, 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 ai Deu uma saudade dela agora Ai, 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 ai Garçom, joga essa lata fora Música Hoje tem balada no auge, partiu com a galera pra fazer curtição, curtição Solteira, casada, enrolada, senti a tarada perdendo a noção, a noção E eu deixei o juiz em casa, cabe mais gata no carro, ela se amarra em mim, só que quando eu me amarro E eu já peguei uma, peguei duas, peguei três, nessa brincadeira eu já peguei até a ex Eu tô bebendo, eu não controlo, meu instinto é vagabundo, como todo mundo Como todo mundo afilando, eu não dou mole, eu chego logo junto Como todo mundo, como todo mundo Eu tô bebendo, eu não controlo, meu instinto é vagabundo Como todo mundo, como todo mundo afilando, eu não dou mole Hoje tem balada no auge, partiu com a galera pra fazer curtição, curtição Solteira, casada, enrolada, senti a tarada perdendo a noção, a noção E eu deixei o juiz em casa, cabe mais gata no carro, ela se amarra em mim, só que quando eu me amarro E eu já peguei uma, peguei duas, peguei três, nessa brincadeira eu já peguei até a ex Eu tô bebendo, eu não controlo, meu instinto é vagabundo, como todo mundo Como todo mundo afilando, eu não dou mole, eu chego logo junto Como todo mundo, como todo mundo Eu tô bebendo, eu não controlo, meu instinto é vagabundo Como todo mundo, como todo mundo afilando, eu não dou mole Eu chego logo junto, como todo mundo Como todo mundo Oi, pai Se papai é raparigueiro Eu sou raparigueirinho Raparigueirinho, raparigueirinho Papai é raparigueiro Eu sou raparigueirinho Raparigueirinho, raparigueirinho Papai é raparigueiro Eu sou raparigueirinho Oi, pai Desde pequeno meu espelho é papai Fico imitando tudo, tudo que ele faz Mamãe me pergunta o que eu vou ser quando crescer Eu quero ser igual raparinho Raparigueirinho, ô raparigueirinho Papai é raparigueiro, eu sou raparigueirinho Raparigueirinho, raparigueirinho Papai é raparigueiro, eu sou raparigueirinho Desde pequeno meu espelho é papai Fico imitando tudo, tudo que ele faz Mamãe me pergunta o que eu vou ser quando crescer Eu quero ser igual raparinho Raparigueirinho, ô raparigueirinho Papai é raparigueiro, eu sou raparigueirinho Raparigueirinho, ô raparigueirinho Papai é raparigueiro, eu sou raparigueirinho Raparigueirinho, raparigueirinho Raparigueirinho, raparigueirinho Papai é raparigueiro, eu sou raparigueirinho Outra chapada, outra chapada, tá doidinha pra dar Outra chapada, outra chapada, tá doida pra beijar Nos teclados, meu maestro de pesos Jadé Carlos Pode copiar Liga pras amigas, chama no zap Nada um rolé, se encontra na festa Junta a roda, ou pra geral beber Levante a mão, chama o garçom Traga uma cachaça Outra chapada, outra chapada, tá doidinha pra dar Outra chapada, outra chapada, tá doidinha pra dar Liga pras amigas, chama no zap Pra dar um rolé, se encontra na festa Junta a roda, ou pra geral beber Levante a mão, chama o garçom Traga uma cachaça Outra chapada, outra insegura Amiga louca, pra tu não ficar chapada Outra chapada, outra chapada, tá doidinha pra dar Outra chapada, outra chapada, tá doidinha pra dar Outra chapada, outra chapada, tá doida pra beijar Outra chapada, outra chapada, tá doida pra dar Essa vai pra todos aqueles caras Que são corno, mas não se conformam Vamos beber, vamos beber Vamos encher a cara, pra esquecer da gaia Pra esquecer da gaia E vai bebendo, e vai bebendo E vai enchendo a cara Pra esquecer da gaia Pra esquecer da gaia Quem nunca levou chifre é mentiroso Ou tem espaço pra você Cuidado pra não levar de novo Senão você vai virar freguês Olha você, é corno Você, é corno Você, é corno Você, é corno Olha você, é corno Você, é corno Você, é corno Você, é corno E toma aí, chifrudo Ai, pai Eita que a gaia rola Vamos beber, vamos beber Vamos encher a cara Pra esquecer da gaia Pra esquecer da gaia E vai bebendo, e vai bebendo E vai enchendo a cara Pra esquecer da gaia Pra esquecer da gaia Quem nunca levou chifre é mentiroso Ou tem espaço pra você Cuidado pra não levar de novo Senão você vai virar freguês Olha você, é corno Você, é corno Tome, chifrudo Chora não Que depois passa Gaia é que nem consórcio Um dia você é contemplado Ratuna matata É lindo dizer Ratuna matata Sim vai entender Ratuna matata É uma mistura diferente Tô trazendo timão e pumba Com a dança envolvente Bote a mão no joelhinho E vai remexendo a bunda Pumba, pucumba Mexendo e descendo a bunda Pumba, pucumba Mexendo e descendo a bunda Pumba, pucumba Mexendo e descendo a bunda Pumba, pucumba Ai, pai A ratuna matata que nada É uma mistura diferente Tô trazendo timão e pumba Com a dança envolvente Bote a mão no joelhinho E vai remexendo a bunda Pumba, pumba Mexendo e descendo a bunda Pumba, pumba Mexendo e descendo a bunda Só na quebradeira, tá meu maestro Jadé Carlos, pode copiar Rato não manda pra que nada, é uma mistura diferente Tô trazendo de mão e pumba, quando eu sair envolvente Bote a mão no joelhinho e vai remexendo a bunda Pumba, pumba, mexendo e descendo 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 a bunda Desce a bunda novinha, vai, vai, vai Oi, pai Oi, pai Abre o jogo, acabou, pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender E minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Alô, Carlinhos Labareda Aquele abraço, tamo junto E toda a galera é de escada, valeu! Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Alô, meu brother Rogério de Ribeirão Aquele abraço pra você e seu sogro, valeu! E o meu amigo André de Tamandaré Um grande abraço, André, pra todos vocês aí Tamo juntos! Alô, André de Maçangana! Aquele abraço! Eu já peguei minha cunhada, minha vizinha e minha prima Eu sou igual Neymar, pedalo e vou pra cima Sou do tipo danadinho, não sou o primeiro do mundo Meu estilo é playboy, sou do tipo vagabundo Dizem que sou errado, que só penso em mulher E a gatinha pira em mim, vou dar o que ela quer É tchaca, tchaca, buco, buco, lepo, 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 chei, ei, ei Se quer carinho, tome papai, dá o que você quer É tchaca, tchaca, buco, buco, lepo, lepo, chei, ei, ei Se quer carinho, tome papai, dá o que você quer Eu já peguei minha cunhada, minha vizinha e minha prima Eu sou igual Neymar, pedalo e vou pra cima Sou do tipo danadinho, não sou o primeiro do mundo Meu estilo é playboy, sou do tipo vagabundo Dizem que sou errado, que só penso em mulher E a gatinha pira em mim, vou dar o que ela quer É tchaca, tchaca, buco, buco, lepo, lepo, chei, ei, ei Se quer carinho, tome papai, dá o que você quer É tchaca, tchaca, buco, buco, lepo, lepo, chei, ei, ei Se quer carinho, tome papai, dá o que você quer É tchaca, tchaca, buco, buco, lepo, lepo, chei, ei, ei Se quer carinho, tome papai, dá o que você quer É tchaca, tchaca, buco, buco, lepo, lepo, chei, ei, ei Se quer carinho, tome papai, dá o que você quer Oi, pai Desce com o bumbum no chão, novinha gostosa Chegou a dançar do momento que é a nova sensação A novinha vai descer com o bumbum no chão Chegou a dançar do momento que é a nova sensação A novinha vai descer com o bumbum no chão E desce com o bumbum no chão, desce com o bumbum no chão Dá uma empinadinha com a mão no paredão E desce com o bumbum no chão, desce com o bumbum no chão Dá uma empinadinha com a mão no paredão Éribon Rios ao vivo Essa dança começou lá em Salvador É sucesso no Recife e agora já estourou Essa dança começou lá em Salvador É sucesso no Recife e agora já estourou Chegou a dançar do momento que é a nova sensação A novinha vai descer com o bumbum no chão Chegou a dançar do momento que é a nova sensação A novinha vai descer com o bumbum no chão E desce com o bumbum no chão, desce com o bumbum no chão Dá uma empinadinha com a mão no paredão E desce com o bumbum no chão, desce com o bumbum no chão Dá uma empinadinha com a mão no paredão E desce com o bumbum no chão, desce com o bumbum no chão Dá uma empinadinha com a mão no paredão E desce com o bumbum no chão, desce com o bumbum no chão Dá uma empinadinha com a mão no paredão E desce com o bumbum no chão, desce com o bumbum no chão Dá uma empinadinha com a mão no paredão Dança, gatinho, dança Brasil Olha o meu fusquinha, ei! Isso era Ivan Rios, ao vivo! Comprei um fusca velho e todo mundo comentou Botei um só potente, a mulherada endoidou Xenou um banco de couro, aro 17 Com suspensão a um, meu fusquinha sobe e desce Comprei um fusca velho e todo mundo comentou Botei um só potente, a mulherada endoidou Xenou um banco de couro, aro 17 Com suspensão a um, meu fusquinha sobe e desce Sobe, desce, sobe, desce Com suspensão a um, meu fusquinha sobe e desce Cheguei em Salvador, fiz uma adaptação Botei teto o sol, a meu fusca agora é um avião Sobe, desce, sobe, desce a mulherada toda Agora quer entrar no help Sobe, desce, sobe, desce a mulherada toda Agora quer entrar no help Comprei um fusca velho e todo mundo comentou Botei um só potente, a mulherada endoidou Xenou um banco de couro, aro 17 Com suspensão a um, meu fusquinha sobe e desce Comprei um fusca velho e todo mundo comentou Botei um só potente, a mulherada endoidou Xenou um banco de couro, aro 17 Com suspensão a um, meu fusquinha sobe e desce Sobe, desce, sobe, desce Com suspensão a um, meu fusquinha sobe e desce Sobe, desce, sobe, desce Com suspensão a um, meu fusquinha sobe e desce Cheguei em Salvador, fiz uma adaptação Botei teto só lá, meu fusca agora é o avião Sobe, desce, sobe, desce a mulherada toda Agora quer entrar no help Sobe, desce, sobe, desce a mulherada toda Agora quer entrar no help Sobe, desce, sobe, desce a mulherada toda Agora quer entrar no help Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce Sobe, desce, sobe, desce Legenda Adriana Zanotto